Vê cá, e hoje tu tá lá no mioco, eu tô vendo aquela banda maravilhosa, e tu faz show com a banda, tu porra, tu toca o terror, o que ali tu tá fazendo de hobby, você gosta daquela parada. A música sempre teve, né, na minha vida, sempre teve presente. Eu sempre flertei com a música, sempre toquei meu violão e tal. Sempre andava com violãozinho, eu lembro disso, cara. Você já foi DJ também? DJ, DJ. Falou que tocou pro Black Pitch, que porra é essa que você tocou pro Black Pitch? Foi lá no Kung Fu Panda, que a Cris Bério, quando tava aqui no Brasil me dirigindo, ela, porra, eu queria ir numa festa. Eu falei, ah, então deixa comigo, eu tava tocando com o DJ Rodrigo Pena, meu querido irmão, beijo Pena, na festinha dele, o bailinho, que era a melhor festa do Rio de Janeiro. Bailinho, bairinho, bairinho. Pô, aí quando a mulher chegou no bailinho, ela pirou, ela falou, caralho, é alto nível. Aí quando veio o festival de Cannes, ela falou, olha, a última festa é a festa de Kung Fu Panda. E você tem que tocar de DJ? Eu falei, não, aí é muita marra. Vai tocar de DJ sim, leva seus discos. Eu levei os discos pra Cannes. Puta, levou até a disco ainda? Era disco, CD. Ah, CD, 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 CD. Aí quando chegamos lá, pô, ela me apresentou pro DJ e falou, esse aqui fez a melhor festa do Brasil e tal. E o cara, meu irmão, vou ter que tirar essa onda, essa responsa. Aí, cara, toquei lá na festa, bicho. Que bom, né? Aí, porra, na festa tava Brad Pitt, tava, porra, Dostia Hoffman, Jack Black, Angelina Jolie se recolheu porque ela tava grávida de gêmeos, né? Então tava muito assédio e tal. Aí, porra, Brad foi de solteiro, né? Pô, quase peguei o Brad Pitt, olha. Depois ali, de duas garrafas de champanhe, eu falei, meu irmão, não tem Angelina, vai tu ver, homens. Até porque concorrer não dava, né? Ninguém era pra você, né? Você não pode vencer, não junte-se a ele. E tu tocou pra ele? É, eu toquei de DJ pra ele. Tocou uma pra ele. Toquei várias. Jorge, bem, toquei funk, pô. Botei a galera pra dançar um funk. Botou o Brad Pitt pra tocar um funk, pra dançar um funk e tudo, né? Dotei, porra, requebrou até o chão. Pô, então não foi só a Anitta que levou o funk pro mundo, hein? Não, Lucinho Mauro também, pô. O Mauro Fim foi o pioneiro, né, irmão? Fez a Black Pitt, desce até o chão, porra. Terminou essa festa, o meu voo saía às seis da manhã ali de início. E, pô, já era três da manhã, né, quando terminou a festa. Aí, pô, o diretor da Globo Filmes que tava lá, meu querido, que eu botei ele pra dentro, que ele tava lá na porta, ele e a esposa. Aí ele, porra, Lucinho, caralho, eu não acredito, meu irmão. Tá rolando uma festa foda aí dentro. Vamos arranjar um jeito de entrar nessa festa. Eu falei, ah, tu quer entrar nessa festa? Tu quer entrar nessa festa aí? Jody, Jody, this is the CEO of Globo Filmes in Brazil. Great partner. Aí ela, ah, você é convidado. Aí o cara, ele não sabia que eu tava lá. Eu falei, que marra é essa, Lucinho? Eu falei, bora, bora, bora. Aí, puta que pariu, eu botei eles pra dentro da festa. Quando você viu, você tava tocando, hein? Aí, porra, o cara falou, meu irmão, esse Lucinho tá de rei. Aí, quando terminou a festa, ele falou assim, agora eu quero te devolver o carinho que você fez. Eu falei, porra, mas cara, eu vou voltar agora às seis horas da manhã. Não, mas tu vai virado, né? Eu falei, vou. Aí, então, porra, vou te levar agora na Catedral de Notre Dame, pra gente ver o dia amanhecer. Notre Dame, não, na Catedral de... Porra, vocês foram aí, foi uma viagem. Na Catedral de Cane. De Cane. Né, ali você parou, que você vê toda a cor da azul, até Mônaco, tal, até Costa Italiana e tal. Aí eu falei, vambora, porra. Nascer do sol ali, dentro da igreja. E, porra, champanhe. Do fã de pra igreja, caralho. Peguei aí numa garrafa de champanhe, fui no hotel. Falei, então, calma aí, vamos pegar mais uma garrafinha de champanhe? Vamos? Aonde? Falei, lá no hotel. Aí cheguei no hotel, três e meia da manhã, garrafa de champanhe, gelo na bolsinha. E fomos lá, porra, ver o dia amanhecer, rezando, agradecendo a Deus. Você tem uma energia, Lucinho. Essas bocas livres. Você tem uma energia que eu vou te falar, cara. Brincadeira, né, cara? Mó barato, cara. Isso aqui é bom da vida, né, meu? Tem que ter história, né, brother? Tem que ter. Não tiver história, é bom pra... Ah, Lucinho tem... O que esse cara tem é história. Eu não dormi, cara. Eu só dormi na primeira noite, mesmo assim, duas horas. Eu fui dormir três horas da manhã, quando deu cinco, tipo, não, não dá. Aqui não dá pra dormi, Lucinho. Mim euro. Vambora, vambora. Não se dorme em euro. Eu não dormi na passage. hena a vontade. Não percebe. Lul,We altes horas da森. Randeira, vaca, 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 vaca. vamos, Eas. Ex자, tipo, meine, v lawa, vaca.